E aí galera, beleza com vocês, tudo certo? Bom, tô trazendo aqui mais um hacker da SPS Apertura Oficial Ele foi atualizado hoje Hoje dia 23 de janeiro Na versão 1.34.0 E voltou, sei ou, sei ou, não sei como é que se fala Eu vou estar instalando ele aqui pra vocês estarem vendo, beleza? Está instalando E aí, está instalando aqui, opa, já foi instalado Está aqui Mostrar pra vocês as configurações Está aqui, ó Versão 1.34.0 Beleza? Vamos aqui abrir ele Aparece essa mensagem aqui no início Vai clicar em OK E esperar carregar Vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar Carregamento Terminou Agora eu vou fazer o tutorial Então eu vou acelerar o vídeo Cortar, pausar, não sei Beleza? Bom galera, terminou aqui, beleza? Bom galera, terminou aqui, beleza? Do que do que? top, beleza, vamos jogar um pouquinho pra vocês estarem vendo, olha aí ó, e é isso aí galera, se você gostou, dá like, se inscreve no canal, beleza, curte, compartilha, curte, compartilha o vídeo, adiciona os favoritos, beleza, dá um like aí, se inscreve no canal que esse é muito importante, então é isso aí galera, valeu, é nóis e fala.